Estamos no ar com mais uma aula do Projeto de Strava, o seu italiano comigo, professor Silvano Flamentinho. Hoje a aula número 81, lezione otantuno, repita em voz alta, lezione otantuno, otan, abriu o ai, otantuno, otantuno, lezione, usei a atenção de TS, lezione otantuno. Sejam todos bem-vindos, benvenuti, benvenuti amici, benvenuto amico mio, benvenuta amica mia, bem-vindos vocês que estão me ouvindo aí no podcast e também vocês que estão me assistindo no YouTube, no Facebook e no Instagram, sejam todos bem-vindos. Lecita italiane detima parte, continuando aqui com as nossas cidades, Silvano, vai continuar até quando com as cidades? Vou fazer todas as regiões da Itália, todas, olha só que legal, então todas as regiões da Itália a gente vai fazer aqui, tá? Quando completar todas as regiões a gente vai mudar o tema. Inclusive eu quero ajuda de vocês para depois saber que tema a gente vai trabalhar aqui, né, nas próximas aulas do Projeto de Strava. Coloquem nos comentários aí quais são os temas, que assuntos a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Eu gosto muito da participação de vocês, me ajuda porque, né, eu preciso de ideias também e é legal porque vai de encontro com aquilo que vocês querem, né? É legal aprender italiano assim, com coisas que a gente tem interesse também, certo? Lecita italiane detima parte, repita em voz alta, lecita italiane detima parte, muito bom, lecita, sei, tem som de ti, italiane, que é cidades italianas, italiane é plural, pessoal, quando tiro o ai bota o e, é plural feminino, detima, sei, som de ti, t-c-h-i, parte. Silvano, eu quero ver as outras aulas do Projeto de Strava, né, as outras 80. Se você já viu, coloca nos comentários aí, hashtag estou maratonando de Strava, que eu sei que tem muita gente que já assistiu todas, quero ver os comentários de vocês aí, hashtag estou maratonando de Strava. Se você quer ver as outras, a minha equipe vai deixar aqui o card da aula 1 e também vai deixar o card aqui da primeira aula sobre cidades, da série que a gente fez sobre cidades, tá? Deixar o cardzinho aqui da aula sobre cidades, mas assista todas lá desde a aula 1 se você não assistiu ainda, ok? Se você está chegando pela primeira vez, a sua primeira aula de língua italiana, seja muito bem-vindo, continue a aprender italiano aqui com a gente, seja muito bem-vindo de verdade, deixa o seu like aí, né, e se inscreve no canal se ainda não está inscrito e comenta aí, hashtag primeira de primeira aula, é a sua primeira aula comigo, é a sua primeira aula de italiano, coloca aí, hashtag primeira de primeira aula e já que é a sua primeira aula, deixa me apresentar, eu sou o professor Silvano Formentin, a minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível, para isso eu uso aqui o YouTube, Facebook, Instagram, meu blog, meu podcast, enfim, todas as redes sociais aí que a gente tem, as aulas ao vivo de terça-feira também aqui no YouTube, para atingir o maior número de pessoas, né, para ajudar essas pessoas a aprenderem italiano com o método Formentin, ok? Então coloca aí, hashtag primeira de primeira aula, já que é a sua primeira geral aqui comigo, o método Formentin que eu criei na Itália, quando eu precisei aprender e estar lendo rápido para poder trabalhar, né, eu não podia ficar assim, entre parênteses, perdendo tempo, aprendendo gramática, meu foco tinha que ser a fala, conteúdo útil do dia a dia, e aí foi assim que eu criei o método Formentin, com conteúdo útil, coisas que você realmente precisa no dia a dia, focado na fala e não na gramática, ok? Andemos avante, primeira, eu vou falar aqui oito cidades e vocês vão tentar descobrir qual é a região que a gente está falando, tá bom? Aí vocês colocam nos comentários depois de eu falar as oito cidades aqui a primeira é Catanzaro, Catanzaro, o Z aqui tem som de DZ, Catanzaro, Catanzaro, repita, Catanzaro, Catanzaro de novo, Catanzaro, sempre repetindo em voz alta para você trabalhar o seu aparelho fonador, afinal de contas você quer aprender a falar, é ou não é? Então você tem que treinar o que? A fala, Catanzaro, é óbvio, né, mas muita gente não faz Catanzaro, 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 beleza? Segunda cidade é Cosenza, 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 Silvana, agora mudou o som do Z, mudou agora o Z aqui tem som de TS, igual pizza, geralmente o Z vai ter som de TS, mas em alguns casos ele tem som de D, DS, DZ, tá? Geralmente vai ter som de TS, se você quer saber mais sobre isso, eu fiz uma aula especial sobre, justamente sobre o som do Z, tá? E aqui eu vou colocar o card aqui, uma aula especial, tão especial que foi a primeira que eu escolhi para o nosso projeto aqui, projeto Estrave, a primeiríssima, já quis começar por ela, tá? Porque confunde muita gente, é legal de você aprender, tá? Começando pela pronúncia da letra Z aí, então depois você assiste lá, vai ter um monte de palavras com Z para você treinar, para você não esquecer nunca mais e também frases está bem interessante, tá? Andamos avanti, Crotone, 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 Reggio Calabria, guarda que belíssima questa città, Reggio Calabria, Reggio Calabria, G.I. Tensão de D.G.I. Tensão de D.G.I. Reggio Calabria, Reggio Calabria, Reggio Calabria, Reggio Calabria. Repita em voz alta, Reggio Calabria. Muito bom, Reggio Calabria. Se você, vou deixar aqui uns links interessantes para vocês, tá? Se você está vendo essa aula quando foi para o ar, nós estamos na semana do Natal, certo? Então eu vou deixar aqui, aqui no card, talvez a minha equipe coloque, ou na descrição da aula, aulas sobre o Natal, vocabulário de Natal. Tem uma aula do destrave que eu fiz sobre vocabulário de Natal, então tem um monte de link para a minha equipe, coloca aí, ó. Tem uma aula do destrave, que é sobre vocabulário de Natal, e tem já aulas também que eu fiz ao vivo, sobre, eu fiz essa semana, uma, né? E também no ano passado, no ano retrasado também. Então vai estar os links aí para você assistir essas aulas especiais de Natal aí, tá bom? Repetindo em voz alta, Reggio Calabria. Ok, andiamo avanti. Vibo Valencia. Valencia, aliás. Vibo Valencia. Esse T aqui vai ter som de... Ele tem o som de Z da língua italiana, que é o Z com som de TS. Então ele vai... Esse T tem som de TS, ele vai ter o som desse Z aqui, ó, do Cossenza, tá? Ok? Então ele vai ter som de TS. É uma exceção, né? A esmagadora maioria do TI aqui tem som de TI. Eu sempre falo isso ainda, pronúncia pura do TI, mas nessa palavra não. Vibo Valencia. Tá? Vibo Valencia. Vibo Valencia. Vibo Valencia. Repita em voz alta. Vibo Valencia. Então, quando o TI não tem som de TI na língua italiana, por exemplo, nessa palavrinha aqui. Vibo Valencia. Aqui ele vai ter som de Z que tem som de TS. Então, fica Valencia. Ok? É devido à origem latina dessa palavra, tá? Vibo Valencia. Repetiu? Vamos avante. Próxima cidade é Rende. 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 Depois vem Joyatauro. Joyatauro. GI são de DGI, então, ó. Joya. Joya. Repita em voz alta. Joya. Joya. Joyatauro. Joyatauro. E a última, Acre. Acre. Com I. Acre existe, né? Dois. Tem um no Brasil e um na Itália. Um estado e uma cidade. Acre. Só que na Itália é com I, tá? No final. Acre. Acre. E aí, você sabe? Conseguiu identificar? Difícil identificar, né? Qual é a região, né? Da Itália. A Itália é dividida em regiões, em províncias e municípios. Qual é a região que a gente está falando aqui? Vou dar uma dica. É do sul da Itália. A aula passada também foi do sul da Itália, né? A aula passada foi a Pulha. E agora nós estamos falando da... Comenta aí. Se você sabe, escreve aí nos comentários. Qual é a região? Posso falar? Calabria, ragazzi. Calabria. Calabria. Calabria é a região que constitui a ponta de los estivales. Estivales. A ponta da bota. É aqui, ó. Bem a ponta da bota. Tá vendo o mapinha aqui? Quem tá vendo aí, quem tá acompanhando no... No YouTube, no Instagram, no Facebook, tá vendo a imagem, né? É aqui, a ponta da bota. A ponta da bota. Então, repito e vou exaltar agora a nossa primeira frase de conversação. La Calabria é a região que constitui a ponta de los estivales. Vamos por partes aqui e falar das pronuncias. La Calabria é fácil, né? É a região, regione. G.I. são de D.G.I. Regione. S.H.E. são de D.G.I. Então, regione que Costituisce S.H.E. são de D.G.I. Regione que Costituisce S.H.E. T.I. são de D.G.I. Costituisce Costituisce Aliás, Costituisce Costituisce La Punta Dello estivales. Costa Costura Costura Costureira Não tem de navio aqui Presta atenção quando você fala Presta atenção na sua própria pronuncia, tá bom? Costituisce Como Costruzione Também Em voz alta Depois de mim Agora deixa o seu like aí Isso ajuda O canal a crescer E chegar a mais pessoas que precisam Que querem também aprender italiano E de repente não sabem, né? Dessas aulas aqui, né? Um monte de conteúdo Gratuito aqui De muita qualidade Feito com muito carinho pra vocês Então Tem mais gente que Merece ter essa oportunidade, não tem? O seu like ajuda Porque faz com que o YouTube Distribua mais Essa aula Ele vai Sugerir pra mais pessoas Frase 2 La cucina Cossentina Ou de Cossenza Estata Influenzata Dalli antenati Greci e Romani Ai, 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 ai Pronúncias interessantes, né? Seis onde ci La cucina La cucina Que cucina Significa cozinha Mas também Pode ser culinária Ok? Quando eu falo Por exemplo La cucina Esporca Então nesse caso A cozinha significa Cozinha mesmo A cozinha está suja Agora quando eu falo assim La cucina italiana É Boníssima Ai, eu estou falando Culinária, né? A culinária italiana É muito boa La cucina Cossentina Então A culinária De Cossenza Estata Influenzata Estata Significa foi Influenzata Dalli antenati Ou seja Por antepassados Ou pelos antepassados Greci E Romani Gregos E Romanos Depois de mim Voz alta Frase inteira Vamos lá Toppa Ou non topa La cucina Cossentina É stata Influenzata Dalli antenati Greci E Romani Muito bom De novo La cucina Cosentina Estata Influenzata Dalli antenati Greci Greci Influenzata 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 Dalli antenati Sempre lê os comentários Ok Ok Repetindo em voz alta A culinária De Cossenta Foi influenciada Por antepassados Pelos antepassados Gregos E Romanos Ou pelos antepassados Gregos E Romanos Por que? Por que gregos? Como assim gregos? Porque antes de existir Roma E também no começo de Roma Não o Império Romano Mas quando Roma estava começando Como um vilarejo ainda O que tinha antes de Roma? O que tinha antes do Império Romano? Antes do Império Romano Tinha Roma Como um vilarejo Que foi crescendo aos poucos E foi dominando As comunidades ao redor dela Foi crescendo 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 Foi pegando 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 Todo o centro da Itália Depois pegou o sul da Itália E o norte E foi Virou Império Mas antes O que tinha? Antes Um pouquinho de história Agora que é interessante Eu adoro também Aqui na região da Toscana Está vendo um mapinha aqui Já estou com um mapinha aqui Aqui na região da Toscana Para cima do centro da Itália aqui Entre o centro e o norte Tinha os povos chamados Chamados os Etruscos Que eram povos assim Bem avançados Na verdade Podemos dizer que A Itália Praticamente Toda a engenhosidade da Itália Nasceu aqui Porque foram os Etruscos Que ensinaram aos romanos Depois Quando surgiram os romanos Muita coisa Muita coisa da agricultura Até os números Os números romanos Eles são com base Nos números Que os Etruscos usaram Então Muita coisa do artesanato Da produção Da agricultura Produção de uva Foram inclusive Os Etruscos Que ensinaram O pessoal da Galia Onde hoje é a França A trabalhar com uva E aqui no sul Tinha o que? Tinha as cidades-estado Então os Etruscos Também tinham as cidades-estado Né? Neles E no sul da Itália Tinha o que? Tinha as cidades-estados Gregas Sim Aqui era um pedaço Da Grécia No sul da Itália Aqui Né? Lá no Há quase Há torno de 3 mil anos Aí Passa o tempo, né? Então aqui tinha as cidades-estado Gregas Por isso que até hoje Você vai pra lá Você tem A questão da Da arquitetura, né? Grega Muito forte Presente lá ainda E a influência grega Justo? Andemos avante Frase 3 L'arte órafa L'arte órafa Órafa L'arte órafa Repita Órafa L'arte órafa Artigiana G-I são de D-G-I Artigiana Ou seja, arte De oríveis artesãos L'arte órafa Artigiana É rimasta ancorata Àle tradizioni Di Crotone Àle tradizioni Di Crotone Capite? Vois ha usado De poesimia Frase intera L'arte órafa Artigiana É rimasta ancorata Àle tradizioni Di Crotone Di novo L'arte órafa Artigiana É rimasta ancorata Àle tradizioni Di Crotone L'arte órafa Artigiana É rimasta ancorata Àle tradizioni Di Crotone A arte de oríveis artesãos Permaneceu ancorada Às tradições Di Crotone Frase 4 Regio Calabria É a única área metropolitana Della Regione Da Calabria Então a única região metropolitana Ou seja Região grande ali Que abrange Um território legal Com bastante população É a Regio Calabria Tá? Não que não existam outras cidades grandes Existem Mas assim O centro metropolitano É a Regio Calabria É a cidade mais urbanizada Regio Calabria É a única área metropolitana Della Regione Calabria Regio G.I.son de D.G.I. Calabria Ok É a única É a única Área metropolitana Della Regione Fácil, né? Regio Calabria É a única área metropolitana Da região Repetir o italiano aí de novo Olha lá Regio Calabria É a única área metropolitana Della Regione Vou te dar um exercício Com essa frase, tá? Depois você vai cronometrar Dois minutos E vai repetir essa frase Durante dois minutos Vai e volta Vai e volta Dois minutinhos só É o tempo de Não dá tempo de escovar o dente Dois minutos Então não vem com desculpa Que não vai ter tempo Você vai fazer esse exercício Com essa frase aqui Ou outra Se você quiser escolher outra Aqui também pode ser, tá? Você vai cronometrar Dois minutos E ficar repetindo Essa frase Durante dois minutos Pode ser outra também Escolhe uma aqui Pode ser outra também Cinque Avete já sentito parlare Della bellíssima Tropea A Vibo Valencia Avete já sentito parlare Della bellíssima tropea Della bellíssima tropea Repita Della bellíssima tropea Vibo Valencia Muito bom Muito bom Quem tá repetindo em voz alta Quero saber Coloca os comentários aí Estou repetindo em voz alta Eu sou fera Tô aqui pra aprender de verdade Não tô de brincadeira não E eu tô aqui pra ensinar de verdade Não tô de brincadeira não também Coloca aí Comenta aí Estou repetindo em voz alta Silvana Depois você vai copiar Todas essas frases No seu caderno Combinado? Copia Porque isso vai te ajudar Bastante A aprender esse conteúdo aqui A memorizar A estimular o seu cérebro Tá bom? O objetivo principal Não é fazer você Aprender a escrever Por incrível que pareça É estimular o cérebro Com esse conteúdo Escrevendo a mão Vai te ajudar A memorizar melhor Bem melhor Então você vai escrever Essas frases no caderno Depois você vai Amanhã você vai ler Essas frases novamente Em voz alta Várias vezes E aí você pode traduzir Pra português Amanhã ou mais tarde Não sei que hora Você está vendo Essa aula de manhã Hoje de noite Então mais tarde Você vai Lê de novo Traduz Dá uma revisada Antes de dormir Dá uma revisada Faz uma leitura Tá? São estratégias Que fazem parte Do metro formendim E é um avante Seis Rende Rende Si divide In Due Parti Una Parte Due Parti Aqui no final Rende Si divide In Due Parti Repita Il Centro Histórico Se tem Som de Che Mas Bah Che Que é do Rio Grande do Sul E coloca aí Coloca aí De onde vocês São A cidade O estado O país Il Centro Histórico E L'area Moderna Então lembra Que setem São de Che Como se Fala No Tessuta Mas Bah Che Setem São de Che Il Centro Il Centro Estórico E L'area Moderna Dove É Collegata All Dove É Collegata L'Università Della Calabria Rende Si divide In Due Parti Il Centro Estórico E L'area Moderna Dove Collegata L'Università Della Calabria Repetiu? Rende Se divide Em duas Partes O centro Histórico E A área Moderna Onde É Conectada A Università Della Calabria Eu trouxe Uma foto Temos As Ibagens As Ibagens De Rende Olha que Linda Essa imagem Olha que Lugar Lindo É Belíssimo Justo Que lugar Della Você quer Conhecer Coloca aí Nos Comentes Escreve Sui Comente Você quer Conhecer Veneza Talvez Olha só Que legal Intensivão 15 Dias Italiano Passeio Roma Vem aí Anota A data Dia 9 De Janeiro 2022 É o Primeiro Evento Do Ano Começa Dia 9 De Janeiro 19 Horário De Brasília Um Intensivo Um desafio Vou te desafiar Agora Para você Participar São 15 Aulas Você não Vai pagar Nada Por Essas Aulas Eu vou te dar Material Em PDF Gratuito Em áudio Também Gratuito E vou fazer Sorteio Do meu livro Guia Para Lava Cara Fluência Durante Esse evento Você pode Ganhar Eu quero te Mandar Várias Pessoas Vão Ganhar Várias Pessoas Vão Ganhar Quero Que você Seja um Dos Sorteados Aí Vou mandar Na sua Casa Pelo Correio Tá Meu livro Guia Para Lava Cara Fluência Livro Físico A versão Do Aluno Tá E Eu vou Te ensinar O método Formentir Na prática Durante Esses Quinze Dias O que Meu aluno Faz No primeiro Dia Do método No segundo Dia Do método No terceiro Dia Do método No quarto Dia Do método No quinto Dia Do método No sexto Dia Do método Então Você tem Que participar Todo dia Para você Pecar Todos os Dias Do método Tá Bom Para eu Te ensinar Na prática Como é Que o método Formentir Funciona E você Vai Depois Sentir O resultado Porque Conteúdos úteis Eu vou usar Frases aqui De conteúdo útil Você precisa Lá em situações Na Itália Em qualquer lugar Que você estiver Em qualquer cidade E também Vou trazer Bastante conteúdo Sobre Veneza Falando Da história De Veneza Os pontos turísticos De Veneza As curiosidades Sobre Veneza Vai ser Super legal Veneza Uma cidade Única No mundo Fantástica Eu já tive o prazer De ir a Veneza E você vai Se deliciar Com esse conhecimento De língua italiana Falando sobre Veneza E sobre também Frases úteis Do dia a dia Ok Então anota aí Dia 9 de janeiro Começa Mas para você participar Você tem que fazer A sua inscrição Vai ter o link Aqui na descrição Da aula Talvez De repente Também O cardzinho Aqui em cima Ou na descrição Da aula Vai ter o link Para você Clicar depois E fazer a sua inscrição Colocar o seu melhor e-mail Por que? Por e-mail Eu vou te lembrar Quando O nosso Intensivo Começar E por e-mail Também eu vou te mandar O áudio Do conteúdo O áudio E o pdf De repente Se você quiser imprimir Fazer uma pastinha Todo o conteúdo Dessas 15 aulas Eu vou te mandar Por e-mail Ok? Combinado? Então Faz a sua inscrição Coloca o seu e-mail Presta atenção na hora De escrever o e-mail Para não errar Tem muita gente Que erra o e-mail Depois não consegue participar E as vagas São limitadas Então Te escreve já Faz a tua inscrição Logo depois da nossa aula Você vem aqui na descrição E faz a tua inscrição Vem na descrição E faz a sua inscrição Ok? Muito bom Andiamo avanti Andiamo avanti Amici Ah, depois que você Fizer a sua inscrição Vai no seu e-mail E faz a confirmação Confirma a sua inscrição Lá no seu e-mail Tá bom? Para ver que deu tudo certinho A sua inscrição Frase 7 Repita em voz alta Que vontade de conhecê-lo Borgo medieval O que é um borgo medieval? Uma aldeia Um vilarejozinho Uma aldeia medieval A Gioia Tauro Em Gioia Tauro Que volha De conoscer-lo Que vontade de conhecê-lo G-L-I Som de L-H-I Volha C-H-I som de Q Que volha De conoscer-lo S-C-E Som de X O que é um sabor do dia Aqui Vou destacar tudo Para vocês Vai ficar bem fácil Para vocês não esquecerem mais Que volha de conhecê-lo Repita em voz alta Depois de mim Um borgo medieval Um borgo medieval Então é Conoscer-lo Com L-O aqui Aqui é L-O Mas em português é Lá Porque é aldeia Lá Tá bom? Frase 8 Frase 8 Anque se picolíssima Anque significa também Então a maior parte do tempo Que a gente usar a palavra anque Ela significa também Por exemplo Ofame Aí a pessoa fala assim Anqueio Ou anquio Ou seja Eu também Mas às vezes Anque significa mesmo Mesmo É o caso aqui da frase 8 Então Anque se picolíssima Mesmo que Pequenina A cidade de Acre A um castelo A roca de Bruzzi A cidade de Acre A um castelo A roca de Bruzzi Repita De novo Anque se picolíssima A cidade de Acre A um castelo Então esse A Significa tem Diferente do Aqui ó Eu expliquei pra vocês Aqui na frase de antes Cadê? Aqui Por exemplo Se eu quero dizer que eu Eu ouvi Eu falo O sentito Se eu quero perguntar pra você Se você ouviu Eu pergunto Ai sentito Ou se Maria ouviu Maria A sentito Aqui Esse A Ele Ele significa Outra coisa Ele significa Tem Então Maria A Uma Belíssima casa Maria tem Uma casa muito bonita A Um castelo Acre A Um castelo La roca De Bruzzi Repita Muito bom Esse Z aqui Tem som de TS Igual pizza Tá Sendo dois aqui Esses dois Zs Tem som de TS Igual pizza Tá Se você quer aprender mais Sobre o som do Z Se você ainda tem dúvida A aula 1 do projeto de Strav É sobre o som do Z Tem um monte de palavras Pra você treinar E frases também Ok Tem a playlist No meu canal no Youtube Procura lá no Youtube Se você não tá inscrito ainda Tá me ouvindo no podcast Não tá inscrito no Youtube ainda Silvano Florentino lá no Youtube Se inscreve no canal Clica no sininho das notificações Vai nas playlists Tem a playlist lá Procura lá Tem um monte de playlist Procura a playlist do projeto de Strav É a que mais tem aula Vai pelo número ali A que mais tem aula É a do projeto de Strav Vamos repetir de novo Essa frase em voz alta Depois de mim Anquece picolíssima La cita de Acre A un castelo La roca dei Bruzzi Muito bom Muito bom Mesmo que pequenininha Mesmo que pequenina A cidade de Acre Tem um castelo La roca dei Bruzzi E abbiamo finito E abbiamo finito La nostra lezione Ragazzi Um bacione Grazie di cuore Deixe o seu like Deixe o seu like E nos vemos na próxima aula Temos aula toda terça-feira ao vivo Toda quinta-feira A aula do Strav Ok? Te vediamo Vai lá agora Na descrição agora aqui Dessa aula E faz a tua inscrição Pro nosso Teste vão 15 dias italiano Passeio em Veneza Que começa no dia 9 de janeiro Vai ser fantástico E eu te espero Na primeira aula Vai ser todo dia Ao vivo Só ao vivo Às 19h Horário de Brasília Ok? Arrivederci Te vediamo Tchau, tchau